Minhar é fundamental. Devemos vencer a inércia e preservar esse ato natural de avançar, de seguir em frente com qualidade. Vamos fazer a série toda? 3 4 5 6 1 8 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 8 2 2 3 4 5 4 5 5 5 5 6 7 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 20 20 21 22 21 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 8, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 8, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8. 5, 6. 5, 6, 7, 8. 5, 5, 6. 5, 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 7, 8. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 9. 5, 8. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 7. 7. 9, 10. 9, 10. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL